Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu planner, gente Vocês pediram muito pra eu gravar esse vídeo, então já deixa um like aí e se inscreve aqui no canal Pra não perder nada, porque vocês pediram pra eu mostrar o meu planner misterioso Tá começando um novo ano aí, eu nunca tive um planner inteiro, eu sempre tive vários planners Pois é, eu já tenho até um vlog aqui no canal que eu mostrei alguns deles Enfim, que são blocos, né, que eu vou tirando e vou jogando fora as folhas conforme eu vou usando Mas esse ano eu decidi que eu iria ter um planner único, porque ficava tudo muito jogado Então eu tinha um planner pra coisas pessoais, um planner pra YouTube, outro planner pra trabalho, outro planner Então eu ficava com muita coisa e eu meio que perdi o controle Então esse ano eu falei, não, esse ano eu vou investir em um planner Porque assim, tem uns planners, gente, que são muito caros E aí eu comecei a ver o preço e falei, gente, não dá, não vou comprar um planner desse valor Porque vai que eu não me adapto e não uso, sabe? Minha maioria era não usar Daí eu achei um que custou 30 reais e que era do jeitinho que eu queria Porque, gente, tem planner até de 500 reais Então assim, não tinha como eu comprar um planner desse, sabe? Então quando eu achei esse de 30 reais e vi que ele era mais ou menos do jeito que eu queria Eu comprei E assim, depois que eu comprei, depois que ele chegou Eu achei o mesmo planner mais barato Tipo, 25 reais, vi até por 22 Então assim, fiquem de olho O meu é esse aqui, da Tilibra Olha, ele é muito fofo, eu sei, eu sei, ele é muito fofo E aí, era isso mesmo que eu queria, gente, eu queria um planner que fosse único assim Com espiral e tudo, sem ser aquele bloco de folhas que geralmente eu tenho Pra eu poder usar e colocar tudo ali dentro Meus projetos de trabalho, de YouTube e também minhas coisas pessoais Se eu for conseguir fazer isso, gente, só mesmo durante o ano pra gente descobrir Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu misterioso planner Bom, ele é assim, mas tem várias outras estampas, gente Então se vocês quiserem, dá um Google aí e vê É, Planner Tilibra 2021 Sério, tem várias, eu fiquei muito na dúvida Mas eu acabei escolhendo essa daqui porque tem até uns Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem um brilho assim, é meio dourado Aí eu falei, ah, eu gostei desse Acabei de ver que arroz é gold, gente, não é dourado Que me fez gostar ainda mais dele Ah, tem o elástico, gente, que eu acho muito legal Porque às vezes eu coloco coisa dentro do caderno E às vezes ele fica maiorzinho, né, porque a gente vai colocando conta É papel dobrado Eu gosto quando tem o elástico Aí quando você abre, tem logo uma folha mais grossa Pra gente poder colocar coisas Tipo conta ou lembretes ou alguma coisa importante Eu gosto também porque eu uso E tem os adesivos, gente, eu amo adesivos Sério, se eu uso já é outra história Vamos ser bem sinceros por aqui Eu não uso muito adesivo, mas sabe aquela história de você guardar adesivo? Pra um dia que você vai usar e esse dia nunca chega Pois é, isso sempre aconteceu comigo Eu tenho adesivos de vários anos atrás E estão muito bem guardadinhos Eu vou tentar usar esse aqui Eu prometo pra poder não desperdiçar esse tempo E também não desperdiçar esses adesivos E aí, tem uma página escrito Hello! Enfim, gente, eu achei muito fofinho Você tem um planner? Por que eu tenho? Eu tenho um celular Mas não é fofinho, não tem adesivos Depois da página de Hello tem uma página Na verdade, são duas páginas com os calendários de 2021 e 2022 E eu amo ter essa visão geral do ano, sabe? Mesmo que pequenininho Porque, enfim, às vezes a gente quer saber Quando que vai cair o aniversário de fulano Ou o seu próprio aniversário Ou quando vai cair o feriado X ou Y Então você aqui tem como saber disso E eu também gosto de marcar, às vezes, coisas muito importantes Nesse tipo de calendário mais geral E aí, falando em feriado Você vira a página e já vem, gente A lista de todos os feriados E eu tô muito feliz com isso Porque eu sempre jogo no Google Pra saber quando que cai determinado feriado Então aqui já tem a lista de todos E aí, gente Tem essa página fofinha Com as bolinhas laranjas e verdes E aí, depois já vem o app de tracker Gente, olha só Isso aqui eu comecei a usar esse ano Eu não consegui planejar tudo Mas deixa eu explicar o que é isso Isso aqui nada mais é do que uma lista Na verdade, uns quadradinhos, né? Que você vai ter que marcar pra você introduzir um novo hábito na sua vida Então, sei lá Vamos supor que você quer beber mais água durante o seu dia Então você estipula lá o número de copos Sei lá, tantos copos E aí você vai vendo se naquele dia você bebeu todos aqueles copos que você estipulou E aí, se no final do dia você ver que você cumpriu essa tarefa Você vem aqui, hábito tracker E marca, tipo, ó Aqui tem hábito Aí você colocaria aqui beber água Aí um mês, né? E aí você viria aqui no dia 1 E marcaria, tipo, nesse dia 1 Eu consegui beber os X copos de água que eu consegui Eu consegui utilizar isso durante um tempo na quarentena Porque na quarentena a gente fica meio perdido em casa, né? Então eu tentei introduzir isso na minha vida E super funcionou Eu vou ser muito sincera e dizer que eu não consegui manter o mês inteiro certinho Tipo assim, não teve nenhum mês que eu risquei todos os quadradinhos, sabe? Logo depois tem uma página de listas Eu vou usar da seguinte maneira Quando eu quiser ver alguma série ou algum filme Ou quando eu tiver que fazer alguma coisa que precisa de vários passos para serem feitos E aí eu vou colocar nessa parte aí Porque vocês podem ver que tem várias opções, né? Então eu vou colocar aqui lista de filme, lista de livros que eu quero ler Lista de algumas atividades que eu tenho que fazer E eu vou usar assim E aí tem mais uma página fofinha E aí sim começa o planner, gente Primeiro vem essa página aí De controle geral do ano Mais uma vez Que é uma coisa que eu falei para vocês que eu gosto muito Só que agora tem uns quadrados enormes Que dá para você escrever qualquer coisa E eu estou muito feliz com isso Muito animada Porque como eu falei Eu gosto também de ter essa visão geral do ano Bom, e aí a gente vai para o planner mesmo, né? Agora sim a gente vai para o planner Eu vou mostrar para vocês o mês de fevereiro Porque o meu mês de janeiro já tem várias coisas escritas Eu não quero dar spoiler de vídeo nenhum por aqui Então eu vou mostrar o mês de fevereiro para vocês Essa página é a página que eu mais uso Para planejar os meus vídeos aqui do YouTube Eu tinha um planner bem pequenininho Quem viu o vlog que eu mostrei a minha coleção de planners Vai lembrar Que aonde eu escrevo os meus planejamentos assim Dos meses para o YouTube É exatamente isso É essa página que tem nesse planner aí Que é o do mês inteiro Com vários quadrados e ponto É isso É a coisa mais simples que tem E eu gosto desse planner, gente Dessa maneira de planner É a visão que eu gosto de ter do mês Então ele tendo isso Eu já fiquei super feliz Mas o que eu mais gostei desse planner é Quando a gente vira página, gente Ele vira um planner semanal Ou seja Esse planner, na verdade Tem todos os planners que eu tenho na minha casa Que eu já tenho Que eu já tinha Só que é tudo num só Então aqui tem um planner semanal Que vai me ajudar muito, né E aí a minha ideia é colocar nesse planner semanal Todas as minhas tarefas pessoais Profissionais, tudo E nessa página que eu mostrei pra vocês Que tem aquela visão geral do mês Vai ser específica pro conteúdo do YouTube e do Instagram Então por isso que eu gostei muito, muito desse planner O planner, galera Ele é assim Cada mês que vai passando Ele vai te dando uma visão geral do mês E depois vai vindo com os planners semanais Ou seja, cada semana vai ter um planner também Ou seja, o que eu fiz, gente? Eu juntei todos os meus planners E um só Olha que maravilha E uma coisa muito legal desse planner também Que eu achei, pelo menos Foi que na última página Tem uma página escrita assim Sorria com as lembranças E aí tem várias listas De momentos inesquecíveis Pessoas especiais Livros que eu vou indicar Tipo, livros que eu gostei muito E tem o que levar para 2022 Enfim, eu gostei muito dessa página E assim, sendo bem sincera, gente Eu não sei se vai funcionar Como eu falei para vocês Eu não sei se eu vou usar Não sei se eu vou chegar nessa última página aí Para marcar e colocar tudo bonitinho Como eu falei Eu vou descobrir isso No decorrer do ano Mas tem uma outra coisa também Que eu gostei muito E que eu queria perguntar para vocês Por quê? No final desse planner de 2021 Tem escrito assim Esse ano foi E aí tem um número de 1 a 10 Para a gente dar uma nota para 2021 Eu queria que vocês dessem uma nota para 2020, gente De 1 a 10 Comenta aí Coloca a sua nota de 2020 Eu nem sei que nota eu daria para 2020 Sinceramente Mas eu quero saber a sua opinião Por favor, comenta aí A nossa nota de 2021 não tem jeito A gente só vai saber mesmo Só no final desse ano E eu espero que seja 10 para todo mundo, né, gente? Porque a gente está precisando de um ano 10 O que vocês acham? E é isso, gente No final do planner ele tem o quê? Só umas folhas assim em branco Provavelmente para servir de rascunho Na verdade tem folhas com pontinho Tem folhas com quadradinho E tem folhas também com linha normal Para a gente escrever mesmo, normal Enfim, gente Esse foi o tour pelo meu planner de 2021 Será, gente? Será que eu vou conseguir usar esse planner tão fofinho Que eu comprei, gente? Eu não sei Tomara que eu consiga Porque eu já tentei usar a agenda algumas vezes E não consegui Mas como esse planner tem várias coisas Várias maneiras de organização Que eu já uso no meu dia a dia Eu estou com muita esperança de que eu vou conseguir E se eu conseguir, gente Vai me ajudar muito Porque eu não vou precisar ficar com vários bloquinhos Vários papéis na minha mesa E vou ficar querendo saber aonde está Para eu ver Enfim, só vai ser tudo num lugar só E isso vai me ajudar muito Tomara que eu consiga E você, você usa planner? Gente, comenta aqui se você usa planner na agenda Ou não Você anota tudo no celular Me diz aí nos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Vocês pediram muito esse vídeo do planner E assim, eu fiquei até meio Gente, será que eu mostro o planner vazio? Ou mostro as coisas que estão nele? Mas gente, eu não vou mostrar as coisas que já estão nele Porque senão eu vou dar muito spoiler para vocês Então é isso, gente Esse é o meu plano Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui Para não perder nada Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau